Líder católico conhecido como um dos símbolos da resistência contra a ditadura no Brasil, defensor dos pobres e da liberdade, o ex-acerbispo da maior arquidiocese do país, Dom Paulo Evaristo Arnes, completa hoje 95 anos de idade. Foram anos cobrindo as andanças do líder da igreja católica. A proximidade fez do repórter Ricardo Carvalho, amigo pessoal do então cardeal arcebispo de São Paulo. Agora, Ricardo prepara um documentário sobre a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele fala sobre democracia, ele é um homem muito culto. Ele era, talvez, o inimigo número um do regime militar. Uma das histórias relatadas na obra foi o encontro de Dom Paulo com o então presidente, general Emílio Garrastazu Médici. Venho pedir que se façam processos antes de condenar as pessoas a um regime de prisão, de tortura e mesmo de desaparecimento. Será que não é possível isso? E ele respondeu, nós não arredamos um milímetro. O senhor fique no seu lugar, na sacristia, que nós sabemos o que fazer. O líder da igreja ganhou destaque como defensor dos pobres, das minorias e da liberdade e presidiu celebrações em memória de Vladimir Herzog, jornalista morto durante a ditadura. Ele questionava em público as situações de arbítrio. Deram uma ordem para que ele não fizesse certas coisas. E isso tudo não tinha nenhuma importância para ele. Ele fazia o que ele achava certo. Desde o ano de 2007, Dom Paulo optou por viver recluso aqui no convento das Irmãs Franciscanas, em Itabuão da Serra, na Grande São Paulo. Por causa da idade avançada, ele tem evitado dar entrevistas e também aparecer com frequência em público. Esta daqui é a residência onde ele mora, cercado de paz, tranquilidade e de muita oração. Devanir é uma das dez irmãs que convivem com Dom Paulo. O hóspede ilustre ainda faz questão de comandar as cerimônias na capela do convento. Dom Paulo é um homem muito fraterno, muito solidário. Então, ele participa conosco de tudo o que a vida aqui nos proporciona. Nascido em Forquilhinha, Santa Catarina, Dom Paulo cursou letras na Universidade Sorbonne, na França. Nos anos 60, já em São Paulo, foi consagrado bispo. Depois, elevado a arcebispo, passou a liderar a maior arquidiocese do país. Em julho, comemorou 50 anos de episcopado. E nesta quarta-feira, completa 95 anos de vida. É o mais antigo cardeal da Igreja Católica no mundo. O povo de São Paulo, o povo do Brasil, do mundo, ele traz muito presente nessa celebração. E é para esse povo que ele viveu, né? E que ele vive, porque ele reza todos os dias. Aplausos